Não, ele vai vim defender isso, ele não vai drag aqui pra cima, né? Ele vai morrer se ele vim. Olha, olha como rápido essa pessoa vai morrer. Ih, foi mais Yoshi. Nossa, esqueci desse cara. Totalmente. Boa, boa. Boa. Mata? Meu Deus. Corre, corre, corre. A nível vai chegar, a nível vai chegar. Ok. Eu tô sem mana, se não a gente matava. Eu mato, cara. Você acha? Quer tentar? Eu posso tentar acertar um Stanela. Porra, eu não vejo. Ele morreu. Ih. Vai. 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 Porra, agora corre. O cara já respawnou o celular.